Uma exposição em Goiânia faz uma retrospectiva dos 60 anos de carreira de um dos maiores artistas plásticos do Brasil, Ciron Franco. O Valteno de Oliveira foi conferir e mostra pra gente. As vésperas de completar 76 anos, Ciron Franco ainda se sente um aprendiz. Desde os 9 anos, no meu caso, ser um menino que queria se tornar pintor, eu continuo querendo me tornar um pintor. Porque se você ver o que já construíram no mundo em termos de música, de pintura e de escultura, é uma coisa impressionante. Apesar da modéstia, o artista goiano é considerado um dos maiores nomes das artes plásticas do país. Foram cerca de 7 mil quadros ao longo dos 60 anos de profissão. Parte desse trabalho está exposta no Museu de Arte Contemporânea de Goiás. As obras foram cedidas por colecionadores de Ciron Franco. Pra facilitar a leitura, o curador apresenta as pinturas numa ordem cronológica. Podemos pensar ela através de três blocos. Que seriam, por uma parte, esse acompanhamento que está no Maki, que acompanha os muros principais do museu, que começa desde esse retrato de 1961. Até o momento atual. Eu tinha 14 anos, né? Então ele começa com a figura desse menino negro, que foi um querido. Ele posou pra mim durante três anos. Obras dos anos 70 trazem um Ciron preocupado com o momento político. Isso era tudo na época da ditadura militar. Então você tinha que falar das coisas sem tocar. Aqui tem um general anão e isso me deu problema na época. Porque naquela época não existia direitos humanos, né? Então eu fiz uma figura patética. A retrospectiva segue com quadros que relembram séries famosas, entre elas, Césio, o acidente radioativo de 1987, que marcou a vida dos goianos. Ciron usou terra do estado nas telas. Os goianos eram rechaçados mesmo, os hotéis e tal. E aí ninguém mais queria comprar os produtos, né? Aqui frango, milho, soja, enfim. E eu falei, não, não é assim. É gravíssimo. Mas não é assim. Aí imprimi um mapa de sete metros de comprimento, marquei os pontos que naquela época já eram, já sabiam, de contaminação. Esta área retrata a criação de monumentos e interferências nos espaços urbanos e termina com sua pintura mais recente, que exige do espectador um olhar mais profundo. Sobre fazer 76 anos na próxima terça, Ciron responde tranquilo. Eu acho ótimo a idade. Adoro a idade, porque eu fui um menino criado com muito velhos. Então eu não vi esse velho doente que a gente chega no banco, tem um neguinho lá com a bengalinha, né? Essa imagem, né? Não é um velho. Depende se ele acha que é velho, ele vai ser. Você é aquilo que você acha que você é.